Nega chega Nega chega Toma lança lá vrima E não me liga que eu tô no Mandela Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada DJ Hylisson Popo único Nega chega Toma lança lá vrima E não me liga que eu tô no Mandela Popo único Se não me liga que eu tô no Mandela Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Bota nela Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada